E aí, gente? Animado para ver a nova Ranger? Muito. Ela está maravilhosa. Caraca. Linda. Então, a frente dela é completamente diferente dela. Esse farol está incrível. Chora, menino, chora. E Bela Cassandre, enorme. Eu gostei desse detalhe aqui. Se você reparar, tem uma régua aqui. Uma mesa de trabalho, né? Com certeza. Não, e tem uma tomada ali. Eu achei sensacional esse degrau, gente. Que a gente consegue subir e pegar qualquer coisa na caçamba. Uma pessoa de 1,80m viaja tranquilamente aqui, hein? Olha esse câmbio. E é legal que você seleciona o tipo de drive. E olha que incrível. Dá para ver certinho ali, ó. Escorrigadinho. Está até reboque. Para você selecionar o reboque e puxar. Chegou o grande momento. Bora testar a nova Ranger. Agora é a hora da emoção. Isso aí. Estou adrenado. Bora botar essa Ranger no bar. Nossa, que delícia, hein? É raça forte. É com emoção. É engraçado quando a gente olha assim a estrada e fala, não vai passar, não é possível. E ela passa tranquilamente. Você desespera que o carro é bom. E o que mais me impressiona aqui é o conforto dentro do carro. Parece um carro super de passeio de cidade por dentro e por fora é um tratorzão, né? Os amortecedores, né? O jeito que o carro está planando aqui na terra. Isso. Vai subir? Essa é a parte mais engraçada, porque parece que é tudo impossível, mas ele... Tu sai ali. Você fala, não, não vai dar para entrar. Ele entra, ele sai, ele sobe. Parece um dinara, né? Acho que eu sujei o carro. Não importa se você está no barro, na areia da praia, na rua ou na estrada. Meu irmão, esse carro é o refinamento pôs. Gente, o que é isso daqui? Carro impecável. Para mim, cara, está fácil de direção. Gente, isso é muito legal. Eu posso vir aqui em cima do meio? Tem que falar palavrão, né? Para definir, meu. Que ele é f*** eu mesmo, caralho.